Que a energia positiva do canal Encontro Divino, fortaleça sua alma e ilumine seu caminho. Se você já se perguntou sobre o verdadeiro significado do amor e até onde ele pode nos levar, este vídeo é para você. Imagine por um momento. E se houvesse um amor tão profundo, tão puro, que estaria disposto a sacrificar tudo por você? Hoje, mergulharemos juntos no poderoso tema do amor que sacrifica tudo, em busca de respostas que podem transformar nossas vidas de maneiras extraordinárias. Você já experimentou o amor que vai além de qualquer medida? Ou talvez tenha sentido o peso da gratidão por alguém que sacrificou tudo por você? Seja qual for a sua experiência, convido você a se juntar a nós nesta jornada de descoberta e reflexão. Antes de continuarmos, peço que deixe seu like neste vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, para não perder nenhum conteúdo inspirador como este. Sua interação é crucial para nos ajudar a alcançar mais pessoas, com mensagens de esperança e transformação. Agora, vamos adentrar no mundo do amor que sacrifica tudo e descobrir juntos, o que essa poderosa força pode significar em nossas vidas. Vamos iniciar nossa oração sobre... Amor que sacrifica tudo, permitindo que a presença divina nos envolva e nos guie nesta jornada espiritual profunda. Agora, convido você a fechar os olhos por um momento e respirar fundo. Amado Pai Celestial, neste momento de comunhão e reflexão, nós nos aproximamos de Ti Senhor com gratidão em nossos corações, reconhecendo o incomparável amor que sacrificou tudo por nós. És Tu, Senhor, que nos ensina o verdadeiro significado do amor, um amor que transcende toda a compreensão humana e que nos guia em nossas vidas. Vamos recordar a palavra de João 3, versículo 16, que diz Por que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Senhor, o Teu amor é incomparável. Ele transcende o entendimento humano e se manifesta na cruz do Calvário. Jesus, nosso Salvador, entregou Sua vida por nós, carregando nossos pecados, dores e angústias. Ele não hesitou, mas se entregou voluntariamente, demonstrando o amor que sacrifica a tudo. Recordamos, Senhor, as palavras do Teu amado Filho, Jesus Cristo, que nos disse em João 15, versículo 13, Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Meditamos sobre o sacrifício supremo de Jesus na cruz, onde Ele entregou Sua vida para nos redimir e nos reconciliar contigo, ó Pai. Que este exemplo de amor sacrificial nos inspire a amar verdadeiramente, sem reservas ou condições. Senhor, em nossa jornada diária, somos constantemente lembrados do amor que sacrifica tudo. A carta aos filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 8, traz a seguinte mensagem. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele não apenas morreu por nós, mas viveu uma vida de serviço, humildade e obediência. Ele amou os pecadores, os marginalizados, os doentes e os desesperançados. Ele não poupou esforços para demonstrar o amor que sacrifica a tudo. Senhor, que possamos aprender com o sacrifício de Jesus. Senhor, que possamos carregar a nossa cruz com alegria e gratidão. Que possamos sacrificar nossos interesses egoístas em prol do próximo. Que o amor que sacrifica a tudo esteja presente em nossas famílias, igrejas, comunidades e nações. Que possamos amar o nosso próximo, como Cristo amou. Refletimos sobre as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 5, versículo 8, que nos diz Que este amor incomparável nos encoraja a viver em gratidão e serviço aos outros, compartilhando o amor que recebemos de ti, Senhor, com todos ao nosso redor. Às vezes, Senhor, somos confrontados com desafios que exigem sacrifícios de nossa parte. Lembra-nos das palavras de Jesus em Mateus 16, versículo 24, onde ele nos chama a negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir seus passos. Que tenhamos a coragem e a determinação de sacrificar nossas próprias vontades em prol do teu reino, confiando plenamente em ti, Senhor, para nos guiar em todos os momentos. Que estejamos dispostos a sacrificar nosso tempo, recursos e conforto em favor dos necessitados. Que possamos amar não apenas com palavras, mas com ações que refletem o amor que sacrifica tudo. Que o amor que sacrifica tudo esteja presente em nossos relacionamentos, famílias e comunidades. Que possamos aprender a amar como tu nos amas, colocando as necessidades dos outros antes das nossas próprias. Ajuda-nos a enxergar as oportunidades de servir e abençoar aqueles que estão ao nosso redor, mesmo quando isso requer sacrifício de nossa parte. Senhor, que este momento de oração nos renove e fortaleça em teu amor. Que possamos sair daqui revigorados e inspirados, a viver uma vida que reflita o amor que sacrificou tudo por nós. Que a plenitude do amor divino, que transcende todo entendimento humano, esteja sobre você. Que o sacrifício supremo de Jesus Cristo na cruz, seja uma fonte eterna de inspiração e esperança em sua vida. Que você possa experimentar a profundidade do amor que sacrifica tudo e encontrar nele paz, conforto e redenção. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus, que nos amou primeiro e nos mostrou o caminho do amor verdadeiro. Amém. Compartilhe suas experiências e pedidos nos comentários, e convide amigos e familiares a se juntarem a nós nesta jornada espiritual. Não deixe de compartilhar este vídeo em suas redes sociais para alcançarmos mais corações sedentos por esperança e transformação. Fiquem atentos aos próximos vídeos diários do canal, às 6 horas da manhã e às 18 horas. Conto com a participação ativa de todos vocês. Agradeço a todos pela participação e pelo tempo dedicado a esta reflexão profunda. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, para não perder nenhum conteúdo inspirador como este. Que a graça do Senhor acompanhe você em cada passo da sua jornada, fortalecendo sua fé e renovando seu espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.